Bom dia galera, boa sexta-feira, hoje é sexta-feira, aqui na Suíça já são 1h30 da tarde, hoje dia 18 de março de 2016 Galera, eu sei que a situação não está muito fácil no Brasil e a política está difícil Estou torcendo para vocês, porque tem familiares também e afeta diretamente a gente de um lado ou de outro Mas agora tem uma coisa, tem aqui na Suíça, tem um rapaz que é especialista em ciência política E eu fiz uma entrevista com ele, para ele dizer o que ele acha, como estava o Brasil, como que no momento se encontra Como que pode ficar, e ele é muito inteligente Aguinaldo, fala para nós, o que você acha do Brasil nessa situação que se encontra agora E qual que é a sua ideia, o que que você pensa sobre esse contexto, o que que você acha Está de que jeito, responda para mim por favor Mudava para melhor, com certeza que a gente ia mudar para melhor, já estava bom Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim Agora parece que piorou